Olá, amigos do projeto Mundo Novo Paraíso! Eu, Ailton, instrutor de teatro, vou gravar um vídeo para a turma do Núcleo Pinheirinho. A atividade teatral de hoje chama Siga em Frente. Na sua casa, escolha objetos variados. Eu escolho vaso de flor, escolho garrafa pet para ser obstáculos. Peça para alguém ser o condutor, a pessoa que vai conduzir através da fala para você ouvir as coordenadas e vai caminhar com os olhos vendados. Então é preciso também um pano para vendar os seus olhos. Eu vou fazer uma demonstração e o Juninho é que vai ser o condutor, vai falar para mim. Vamos então à demonstração! Professor Ailton, eu que comando agora, vai para frente. Do lado direito, para frente, para frente, para, para a esquerda, para a esquerda, isso, para frente. Um passo alto, professor! Aí! Bom, amigos, aí na sua casa, faça a mesma atividade. Siga em frente. Crie os obstáculos com objetos que você tenha. Um abraço. Pratique as atividades de teatro em casa. E até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!